Vamos novamente abrir no livro de Ruth, capítulo 1, e vamos ver desde o verso 7. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde as estiveram, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprovérse outra coisa que não seja a morte e me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todos estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta, Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis, Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis, Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moab, com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Vamos orar. Senhor, colocamos a Tua Palavra lida, mais uma vez, nas Tuas mãos. Usa de misericórdia para conosco. E manuseia, o Senhor mesmo, esta faca afiada de dois gumes. E penetra os nossos corações. Queremos realmente te conhecer. E os segredos de viver contigo. Ilumina a Tua Palavra, Senhor, e ilumina os nossos corações. Assim te pedimos, confiados, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Quando concluí, me saltou rapidamente a memória um fato que comentei. Que quando Ruth permaneceu na terra de Moab, com seu marido, já que ela era uma Moabita, ela estava na sua própria terra. Seu marido se mudou para lá, de Belém, de Judá, na Casa do Pão. Então, me parece, se não me falha a memória, que eu disse que Ruth se uniu ao seu marido Moabita, e não geraram filhos. Seu marido não era Moabita, seu marido era judeu, era o filho de Elimelec. O fato de não ter gerado filhos se deve ao fato de que Elimelec não devia ter deixado sua posição junto com seus filhos. Deixado a Casa do Pão e se mudado para a terra de Moab. Como já falamos, uma nação que tinha o juízo do Senhor e até mesmo a maldição do Senhor sobre ela. Então, isso fez com que nessa mudança, mesmo ele sendo um israelita, o marido de Ruth, nessa relação, o Senhor então não permitiu que nesses dez anos, nenhum dos dois, nem Malon, nem Quilion, os dois filhos de Elimelec, então frutificassem, literalmente falando. É claro que está envolvida uma tipologia aí muito preciosa, já que nos tratos de Deus com o povo no Velho Testamento, a questão de chuvas nas estações certas e a terra produzindo fruto, e os ventres das mulheres férteis falavam da bênção de Deus e da realidade, então, da presença de Deus com o povo, nesses dois aspectos particulares, em especial, o cuidado com a terra, Deus zelando pela terra para que produzisse, frutificasse, e também Deus abençoando os ventres das mulheres, para que também frutificassem. Frutos de duas formas. Então, apenas para ficar isso claro, a causa de não ter tido frutificação foi a perda da posição de separação para Deus, então do seu marido, Israelita, não Moabita. Mas então, irmãos, voltando ao quadro que nós estávamos fazendo, o quadro da estrutura do livro de Ruth, ainda nos faltou algo aqui. Penso que seria bom mencionarmos primeiro os quatro cenários do livro de Ruth, muito interessante. É uma obra-prima, que assim como outros livros preciosos do Velho Testamento, e concisos ao mesmo tempo, o livro de Esther é outro deles, também de uma mulher, Esther, ou sobre ela, o Espírito Santo consegue coletar, em tão poucas palavras, tantos princípios maravilhosos, que têm a ver com o caminho de Deus para o crescimento espiritual, para a vida no Espírito, etc. Então, o livro de Ruth, tão conciso, ele se compõe de quatro cenários, que são muito interessantes. O cenário do capítulo 1 é a terra de Moab. Muito claro, nós acabamos de ler agora o capítulo 1. Tudo que acontece no capítulo 1 é fora de Belém. O livro inicia dizendo que eles se mudaram de Belém para a terra de Moab. Então, o cenário do capítulo 1, terra de Moab. A relação de Noemi com Orpha, com Ruth. O fato das duas terem desejado seguir Noemi, num primeiro momento. Então, Noemi faz um desafio a elas. Esse tem um significado muito lindo e interessante. Por que Noemi desafia as duas, que queriam seguir com ela? E não simplesmente aceitou essa definição, até certo ponto, delas de seguirem a Noemi. Porque no desafio de Noemi, o coração de Orpha realmente foi manifestado e ela voltou atrás. E apenas Ruth seguiu com Noemi. Então, tudo isso se passou na terra de Moab. O capítulo 1 termina com a chegada exatamente na terra de Belém e nos campos de Boaz. Então, o capítulo 2, o cenário de todo o capítulo 2, campos de Boaz. Terra de Moab, capítulo 1, campo de Boaz, capítulo 2. O capítulo 3 também tem um cenário para todo o capítulo. A eira. Esse é o cenário do capítulo 3 e uma linda história se passa na eira. E o capítulo 4 tem, então, o quarto e último cenário, a porta de Belém. Tudo que é decidido, resolvido naquele capítulo, é resolvido na porta de Belém de Judá. Então, quatro cenários que compõem esse livro, tão diferentes. Vamos desde uma terra distante e amaldiçoada por Deus, aos campos ricos de Boaz. Depois vamos à eira do próprio Boaz. Depois vamos à porta de Belém. E esse cenário desenvolve essa história tão maravilhosa desse livro de Ruth. Agora, a relação, então, com o paralelo com a epístola aos Efésios. Vamos fazer isso agora. E os irmãos usem as suas Bíblias marcadas nesses dois livros, para que possamos fazer de uma maneira bem rápida, porque temos especialmente um encargo central para comunicarmos nessa sessão. Então, primeiro, no capítulo 1 de Ruth, nós lemos o verso 22, veja aí novamente, que diz, voltou Noemi da terra de Moabe, como falamos, esse é o cenário do capítulo 1, com Ruth sua nora a Moabita. Então, destaquemos aí esse versículo. Ruth a Moabita. Qual o verso em Efésios, que até já citamos, que traz para a linguagem espiritual o fato de Ruth ser essa Moabita? Qual a relação conosco? O que isso significa para nós? Então, vamos para Efésios 2, e veja especificamente esses versos de 11 a 13. Então, Ruth 1, 22, relacionamos com Efésios 2, de 11 a 13, que diz assim, Não é o retrato de Ruth? Estranhos as alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Então, o verso 13 imediatamente entra no campo de Boaz, e diz, Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Então, particularmente até o verso 12, nós vemos essa relação com Ruth a Moabita, separada da aliança. Capítulo 2, agora de Ruth, observe o verso 17, onde é dito que Ruth esteve apanhando naquele campo até a tarde, ou seja, rebuscando nos campos de Boaz, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Na linguagem de Efésios, como iremos trasladar isso para a linguagem espiritual, então, de Efésios? Ruth apanhando no campo de Boaz até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Segundo o capítulo 16 de Êxodo, quando o povo foi ordenado a recolher maná, depois você tome lá o detalhe, Êxodo 16, 16, e também o verso 36, é o último verso do Êxodo 16. Então, 16, capítulo, verso 16 e verso 36. Lá é dito que eles recolhessem o que bastassem para o seu consumo. E é dito que eles recolheram um ômer. Então, essa unidade de medida, ômer, era o suficiente para uma cabeça. Então, eles deveriam recolher um ômer de maná para uma pessoa para um dia. No outro dia, mais um ômer. Então, um ômer por cabeça, por dia. Está certo? E o capítulo de Êxodo 16, verso 33, termina dizendo assim, um ômer é a décima parte de um efa. Então, é dito que Ruth colhe em apenas um dia, nesse rico campo de Boaz, ela colhe um efa de cevada. Detalhe, debulhada, tirada da espiga, porque a espiga faz volume demais, mas o grão debulhado é infinitamente menor que o grão na espiga, em termos de volume da espiga. Segundo os estudiosos, um efa de cevada não debulhada, ela colheria aí um automóvel inteiro, cheio de cevada. E ao debulhar, um efa. Sendo que um ômer, fazendo a relação com o maná, seria o alimento para um dia. Então, está evidente que Ruth, em um dia de trabalho de uma mulher, ela colheu mantimento para dez dias, nos ricos campos de Boaz. Então, como podemos trasladar isso para a linguagem de Efésios? Vamos lá em Efésios 3, 8, que diz assim, Lembre-se que graça é a ênfase dos dois primeiros capítulos de Ruth. Graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse é o nosso Boaz. E esses são os seus campos. O evangelho das insondáveis riquezas. Mais uma relação agora do capítulo 3 de Ruth. Nós estamos seguindo aquelas quatro menções específicas de Ruth, como sendo, primeiro, a Moabita, segundo, sendo a Rebuscadora, terceiro, sendo a Serva, e quarto, sendo a Esposa, que nós já citamos. Então, estamos seguindo essa ordem e buscando a luz do livro de Efésios para nos ajudar nessa terminologia. Então, no capítulo 3 de Ruth, verso 9, quando ela se apresenta a Boaz, amanhã estudaremos, se o Senhor permitir, esse lindo capítulo, ela diz, Boaz diz a ela, quem és tu? Ruth 3, 9. E ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Ruth, a Moabita, Ruth, a Rebuscadora, nos ricos campos de Boaz, Ruth, a serva. Qual o paralelo na Epístola aos Efésios? Veja o capítulo 4 de Efésios, versos 20 a 24. Não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tens desouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que isso significa? Esses poucos versos resumem o que um servo do Senhor, do século passado, chamou de a escola de Cristo. Quando Ruth se apresenta como a serva de Boaz, eu sou Ruth, tua serva. Agora veja um detalhe, nessa posição de Ruth como serva, capítulo 3, verso 9, volte lá no livro de Ruth, olha o que Noemi diz a ela no início do capítulo 3, estudaremos com mais detalhes amanhã, mas observe essa relação. O conselho de Ruth é, verso 3, do capítulo 3, banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Literalmente, foi o que Ruth fez nesse capítulo pelo conselho de Noemi, porque agora ela vai se apresentar como uma serva para Boaz, que Boaz poderia aceitar ou não aceitar. Boaz poderia humilhar Ruth na eira, inclusive. Ela era uma moabita, ela não era uma serva de Boaz, e ela se apresenta na eira, quando Boaz estava lá descansando no monte de grãos, e ela toma uma atitude ousada, seguindo o conselho de sua serva. Mas nós vamos ver no que se baseava a ousadia de Ruth. Mas esse é assunto, então, para amanhã. Então, observe aqui esse banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Então, esses versos de Efésios nos elucidam o que seria a posição de servo. Nós estamos diante do Senhor, nós estamos na escola de Cristo, nós estamos olhando para o nosso Boaz, e essa relação com ele realiza esse trabalho em nós. Despindo-nos do velho homem, renovando o espírito do nosso entendimento, e revestindo-nos do novo homem. Essa é a posição de serviço de Ruth. E, finalmente, então, o capítulo 4 de Ruth, no verso 13, onde ela é apresentada com mais um título, digamos assim. Então, agora não é a Moabita, não é a Rebuscadora, não é a Ceva, mas é a Ruth que passou a ser a sua mulher. Finalmente termina assim, esse lindo livro. E é muito evidente a relação de Ruth 4, 13, com Efésios 5, onde a relação marido e mulher é exposta, como tipificando Cristo e a igreja, não é? E concluindo esse argumento tão lindo, Paulo diz no verso 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então está aí a realidade espiritual daquilo que Boaz e Ruth tipificaram. E Ruth como esposa de Boaz, não é? Como o livro de Efésios começou? Vós estaveis mortos nos vossos delitos e pecados, andando segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse é Ruth a Moabita. Mas como termina? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então o Senhor tomou este material, citado aí em Efésios 2, Purificou, santificou, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. A figura muito clara, não é? Que o livro de Ruth apresenta sobre essa realidade espiritual, então da nossa vida de união com Cristo. Essa é uma outra frase, queridos irmãos, que muito belamente poderia e deveria ser aplicada no nosso estudo do livro de Ruth. Apresenta o caminho da vida de união com Cristo. E se apresenta o caminho da vida de união com Cristo, claro que apresenta o caminho do cumprimento desse pleno propósito de Deus. Porque qual é o pleno propósito de Deus? Cristo e a igreja. Então, terminamos aí essa primeira parte fazendo essa relação de Ruth com Efésios. Agora nós vamos, em particular, nosso encargo principal para essa sessão é fazermos algo, esperamos do Senhor que Ele seja misericordioso conosco. Nós vamos, daqui a pouco, particularmente, falar sobre o voto de Ruth. E esse voto de Ruth tem sete partes, ou sete frases, que nos interessam imensamente. Eles são cheios de beleza e de significado espiritual. Mas antes de falar do voto de Ruth, nós precisamos de um pouco de compreensão mais do pano de fundo desse capítulo 1, já que o voto de Ruth está lá no meio do capítulo 1. Então, ouça com atenção. Na tipologia do livro de Ruth, nunca se esqueça disso. Noemi significa a vontade de Deus. Por que Noemi tipifica a vontade de Deus? Primeiro, de alguma maneira, os quase dez anos que Elimeleque, Noemi, seus dois filhos e duas noras passaram na terra de Moab, Ruth recebeu uma impressão de Deus, o Deus de Israel, imensa no seu coração. Nós veremos quando estudarmos o capítulo 2. Não é Noemi, mas é Ruth, quem diz para Noemi, eu irei rebuscar espigas no campo daquele que me favorecer. Como Ruth pode dizer uma coisa dessa? Ela é moabita, estranha as alianças da promessa, não conhece por natureza nada das ordenações de Deus? Como Ruth pode tomar essa decisão? Porque muito provavelmente, Ruth foi instruída na palavra do Senhor por Noemi. Então, ela tomou conhecimento de uma regulação do povo de Israel que não tinha nada a ver com ela como uma moabita em si mesma. embora, claro, essa legislação falava exatamente sobre o estrangeiro e ela era uma estrangeira. Mas Ruth nunca teria acesso à palavra do Senhor, porque os moabitas não conheciam a palavra do Senhor. Então, Ruth aprendeu a palavra do Senhor de Noemi. Foram quase dez anos de convivência na terra de Moab. Então, de alguma maneira o que Ruth compreendeu para colocar isso num fio só? Ruth compreendeu que abandonar Noemi era abandonar o Deus da aliança de Noemi. O Deus que tinha aliança de bênção com o seu povo terreno. E que aquele povo era o povo abençoado por Deus. Então, deixar Noemi era deixar a vontade de Deus, o caminho de Deus, o nome de Deus e tudo que se referia a Deus. Particularmente, nós vamos usar esse termo a vontade de Deus. E à medida que formos compartilhando a história desse livro vai ficar cada vez mais claro. Agora, mais um ponto importante. Quando a família se muda para Moab, consulte o capítulo 1 de novo, é dito assim no verso 3. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, que casaram com mulheres moabitas. era o nome de uma orfa e de outro Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. De novo, morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e do seu marido. Qual seria a contraparte do Novo Testamento para nos ajudar nessa tipologia? Se Moab, muito evidentemente, é um tipo da carne, se tivermos um momento oportuno, mais tarde, leremos os versos específicos, quando o Senhor diz que nenhum moabita e nenhum amonita entrará na congregação do Senhor, porque eles não foram ao encontro do povo do Senhor com pão e água quando eles deixaram o Egito. Então, é um tipo da carne. Jeremias também cita Moab como um tipo da carne no capítulo 48 de Jeremias. Despreocupado esteve Moab desde a sua mocidade e repousou nas borras de seu vinho. Veja essa figura. Não foi mudado de vasilha em vasilha, por isso seu sabor não se alterou. Moab, então, é uma figura da carne. O que é nascido da carne é carne. A carne é inalterável. A carne repousa nas borras do seu próprio vinho. Por isso, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o que é nascido da carne é carne. Então, a tipologia de Moab como sendo a carne é muito clara. A tipologia de Noemi como sendo a vontade de Deus particularmente se deve ao fato de que Ruth foi instruída por Noemi e compreendeu que a vontade de Deus estava ligada à terra de Canaã, à Ruth, ao povo da aliança e se Noemi não se apegasse a Ruth, ela estaria fora de todas essas promessas relativas a isso, não teria direitos a elas por ser uma moabita, mas conhecendo a palavra do Senhor, então ela tomou um passo de fé. Ela voltou com Noemi à terra de Belém esperando que a promessa do Senhor fosse verdadeira com relação a ela. Ligada então à ordem de Deus no sentido de rebuscar, que não é assunto exatamente para agora, nós falaremos disso talvez na sessão da noite que ainda teremos hoje. Então, guardemos tudo isso no nosso coração. Se Noemi tipifica a vontade de Deus, o desafio que Noemi faz no verso 11 é muito significativo, porque no verso 9 é dito que ela faz essa proposta para elas, que o Senhor vos dê que sejais felizes cada uma na casa do seu marido, beijoas, Noemi tipificando a vontade de Deus, porque ela era membro do povo de Deus, ela estava ligada às alianças da promessa, Noemi, ela morava em Belém de Judá, casa de Deus, tudo que já explicamos, mas aqui então as duas são moabitas, não tem nada a ver com essa história, então ela as beija e é dito, elas porém choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo, porém Noemi diz, voltai minhas filhas, porque ireis comigo, tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos, sabe essa palavra filhos na língua original, particularmente o que ela significa? Bençãos, tenho eu ainda bençãos que vos possa dar? E essas bençãos particularmente se referia a filhos que pudessem ser então maridos delas. Irmãos, olhemos para a linguagem espiritual desse assunto, sempre nós seremos desafiados com relação ao nosso apego àquilo que entendemos ser a vontade de Deus sempre essa vontade de Deus nos desafiará como que dizendo até onde você será fiel até onde você vai suportar a fome o nosso senhor jejuou 40 dias e teve fome então o inimigo se apresenta transforma essas pedras em pães sempre permanecer ligados à vontade de Deus será um desafio para nós então Noemi desafia as suas duas noras Orpha desiste por quê? porque ela não tinha a palavra de Deus no seu coração mas Noemi insiste ou Ruth insiste porque Ruth tinha a palavra de Deus no seu coração e vamos ver claramente no capítulo 2 quando ela diz eu vou rebuscar ela conhecia a palavra do Senhor e só pode ter conhecido a palavra do Senhor através de Noemi porque os moabitas não conheciam a palavra do Senhor então isso é maravilhoso e por causa disso Ruth se apega a Noemi Noemi a vontade de Deus agora o que mais que nós vemos nesse capítulo essa palavra por favor destaque nas suas anotações palavra do verso 14 de novo choraram em alta voz e Orpha com um beijo se despediu de sua sogra porém Ruth se apegou a ela irmãos essa é uma palavra chave no livro de Ruth a primeira menção dessa palavra vai nos ajudar a entendê-la e nós vamos mencionar os outros lugares mais onde ela ocorre no livro de Ruth então por favor não a perca apegou é palavra chave nesse livro de Ruth porque é porque Ruth se apegou a Noemi que tudo mais aconteceu se nós se nós estivermos apegados a vontade de Deus nós encontraremos Boaz nós nunca poderemos rebuscar nos campos de Boaz nunca podemos entrar na intimidade de comunhão com Cristo preste atenção se o nosso coração realmente não está apegado a vontade de Deus irmãos a vontade é a batalha a batalha da vontade é a última batalha a ser vencida na verdade ela deve ser vencida todos os dias e iremos enfrentar a batalha da vontade até que o Senhor venha compreende? deixe-me explicar isso nosso Senhor Jesus viveu uma vida humana maravilhosa mas Ele é homem e se Ele é homem Ele é frágil e se Ele é frágil Ele é vulnerável e se Ele é vulnerável Ele é tentado em todas as coisas a nossa semelhança não é anjo não é super-homem é homem sujeito aos mesmos sentimentos e então Ele vai travar a última batalha onde? Getsemane quando Ele diz minha alma está profundamente angustiada até a morte e o que nosso Senhor diz lá? Pai se for possível passa de mim esse cálice nosso Senhor odiava a separação do Pai então Ele ora dessa maneira porém não se faça a minha vontade porém a tua vontade a última batalha a ser travada é a batalha da vontade queridos irmãos e irmãs somente uma vontade pode prevalecer nunca duas vontades se nós oferecemos nossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável a Deus e somos transformados pela renovação da nossa mente experimentaremos a boa agradável e perfeita vontade de Deus há um poeta do nosso país que escreve lindos cânticos e num deles ele diz assim que naquele dia essa rainha altiva a vontade ela se dobrará e finalmente se renderá a esse que é o seu fiel Senhor esse fiel Senhor que batalhou com as nossas vontades uma longa batalha até que finalmente essa que esse poeta chamou de uma rainha altiva se renderá aos pés de seu fiel Senhor então nós estamos vendo aí a palavrinha chave que vai determinar esse assunto Ruth se apegou a sua sogra na linguagem espiritual se nós nos tivermos apegados a vontade que inclui é claro a mente revelada de Deus a mente revelada de Deus para nós é a sua vontade então se não nos apegarmos a mente revelada de Deus a vontade de Deus nós nunca conheceremos Boaz intimamente deixe-me mostrar um versículo no novo testamento de muita importância nesse princípio espiritual abra por favor deixe aí o seu livro de Ruth marcado e abra João 14 escute bem esse versículo olha a analogia dele com Ruth João João 14 verso 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama significa isso ter os meus mandamentos e os guarda apegados a vontade do Senhor a palavra do Senhor a mente do Senhor aquilo que entendemos ser o caminho e a vontade do Senhor aquele que tem meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai eu também o amarei e olha essa frase final e me manifestarei a ele mais um verso de João mesmo veja como isso é um princípio espiritual olha João 7 17 se alguém quiser fazer a vontade dele e há um ser bem sonoro aqui a frente se alguém quiser fazer a vontade dele conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo aqui a Bíblia está condicionando discernimento espiritual a obediência a vontade de Deus quem quiser fazer a vontade dele conhecerá se o que eu ensino é de Deus ou se eu falo por mim mesmo que importante irmãos então se nós não nos apegarmos a vontade de Deus se a nossa oração central não for Senhor qual é o teu caminho neste assunto Senhor qual é a tua vontade neste assunto irmãos já falamos várias outras vezes e vou repetir portas abertas não são oportunidades portas abertas são testes para que saibamos onde está o nosso coração cada porta que se abre nós temos uma pergunta a fazer Senhor é o Senhor quem está abrindo esta porta muito importante então Ruth se apegou a Noemi e Noemi tipifica a vontade de Deus agora onde está no Velho Testamento a primeira menção da palavra apegou e o que ela significa você já ouviu falar da lei da primeira menção toda vez que uma palavra mencionada a primeira vez na Bíblia estabelece o princípio para ela e o significado dela que depois será apenas ampliado nas outras menções a primeira menção é super importante por isso o livro de Gênesis é tão importante porque ele contém a grande maioria das primeiras menções o livro das sementes onde está a primeira menção da palavra apegou-se Gênesis 2.24 lembra o que aconteceu em Gênesis 2.24 o senhor põe o homem para dormir tira algo do seu lado edifica também na língua original transforma como está aí na revista atualizada pelo menos parece passe de mágica parece o senhor usando ali uma mágica e fazendo uma mulher aparecer do nada mas na verdade a palavra hebraica é muito mais bela é edificou-lhe tomou algo do homem e edificou-lhe uma mulher como que o senhor trabalhando sobre aquele algo que ele tirou porque foi isso que ele fez então o senhor trabalhou naquele algo e apresentou a ele uma mulher então é dito assim Adão diz essa é osso dos meus ossos carne da minha carne então no verso 24 é disso por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá está aí a primeira menção da palavra apegou-se no hebraico original cimentar cimentar unir colocar duas coisas compactamente juntas inseparavelmente juntas tanto que aí é usada na figura da relação homem e mulher tornarão-se os dois embora continuem dois em termos de individualidade mas não mais dois mas uma só carne então isso é o significado de apegou-se por isso essa palavra é tão preciosa então quando é dito que Ruth se apegou a Noemi significa que ela indissoluvelmente uniu seu coração ao coração de Noemi tudo que estivesse reservado para ela através de Noemi seria a sua sorte digamos assim porque ela depositou todo o seu ser em Noemi e Noemi então tipifica a vontade de Deus irmãos como tem sido as nossas orações qual é a nossa relação com a vontade de Deus rebeldia é uma coisa inata nos nossos corações se nós não nos submetermos a esse trabalho transformador do Espírito de Deus nós nunca experimentaremos a boa agradável e perfeita vontade de Deus se nós não fizermos essas perguntas certas e não nos guiarmos por portas e oportunidades mas sim onde está o Senhor o Senhor está aí Senhor essa é a porta que o Senhor abriu é a isso que o Senhor me chama o Senhor está envolvido com esse assunto o Senhor é a vanguarda desse tema porque se o Senhor não é a vanguarda o Senhor não pode ser não se responsabiliza por ser retaguarda que importante irmãos então Ruth cimentou-se se nós fôssemos literais na tradução ela se uniu ela se agarrou ela se apegou a vontade de Deus na pessoa de Noemi e não abriria mão dela então aí nós estamos e vamos ao voto de Ruth que é nosso encargo central então para esse período como nós já lemos é um maravilhoso voto é uma passagem poética embora escrita em prosa sete elementos pelo menos nesse voto de Ruth que nós vamos destacar então olha o primeiro deles verso 16 do capítulo 1 disse porém Ruth não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te porque aqui nós temos a primeira parte onde quer que tu fores irei eu essa frase vamos destacá-la onde quer que tu fores irei eu se Noemi tipifica a vontade de Deus cada um dos sete aspectos que vamos examinar aí agora buscando com a ajuda do Senhor ser didáticos no que isso significa tão linda essa passagem cada um dos elementos que vamos destacar sete deles tem a ver com a vontade de Deus porque Noemi tipifica a vontade de Deus então o que significa onde quer que tu fores irei eu significa renúncia das escolhas para escolher apenas a vontade de Deus irmão o voto já começa de uma maneira realmente muito forte se nós não renunciarmos as nossas escolhas pessoais nós não compreenderemos qual é a vontade do Senhor é muito claro nós já temos nossa escolha já temos o nosso caminho lembra a linguagem de juízes irei para o lugar onde bem me parecer lembra as palavras daquele levita o moço que se tornou sacerdote na casa dos deuses lembra sua decisão vou sair por aí vou ficar onde meus olhos e coração mais se agradarem e lá diz seguiu o seu próprio caminho não é e é uma marca esse homem Jonatas o neto de Moisés é uma marca uma evidência na vida dele do que todo o povo era não havia rei em Israel cada um fazia o que achava mais reto o que eles são irmãos então o primeiro aspecto do voto de Ruth onde quer que tu fores irei eu renúncia de escolhas se fôssemos tratar esse tema o resto da reunião seria para ele então você está só um exemplo Abraão e Ló lembra-se Gênesis 13 quando os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão o que Abraão disse para Ló escolha o teu caminho se você for para a direita eu vou para a esquerda se você for para o norte eu vou para o sul Abraão renunciou escolhas porque ele sabia Abraão vivia uma vida de altar dois altares ele já tinha edificado ele sabia que o Deus que o chamou de Ur da terra do paganismo era o Deus que estaria à frente dele e se Ló escolhesse o lado de cá era para o lado de cá que Abraão devia ir aí é dito assim Ló levantou seus olhos e olhou toda a campina do Jordão e viu que era uma campina fértil e como ele tinha muito gado levou seu gado para o melhor lugar possível mas o livro de Gênesis diz assim e ele foi armando as suas tendas até Sodoma Ló não pôde perceber que por trás das campinas de Moab havia a cidade mais ímpia daquele tempo onde Ló se tornou um companheiro daquelas pessoas de alguma maneira um juiz mesmo entre eles né então renúncia das escolhas para escolher apenas a vontade de Deus irmãos isso é um desafio para nós a cada dia sempre nós estamos confrontados por escolhas então se nós não renunciarmos as escolhas e olharmos para o Senhor e dissermos Senhor qual é a tua vontade porque não há lugar mais seguro neste universo do que o centro da vontade de Deus e não há um lugar mais perigoso nesse universo do que a nossa vontade então esse é o primeiro aspecto importante queridos irmãos onde quer que tu fores irei eu e não perca a palavra então apegou-se ela se agarrou a Noemi e Noemi não ia conseguir se desvincular de Ruth ela chegou a dizer vai embora Ruth não tem mais bênçãos para te dar e aqui já vamos mencionar um detalhe importante assim termina o capítulo 1 quando Noemi chega com Ruth digamos agarrada a ela apegada a ela né quando ela chega em Belém olha os detalhes do que nós lemos Noemi e também Ruth particularmente Noemi porque é o nome dela que é citado ela é vista de uma forma diferente por aqueles que habitavam ali em Belém porque eles olham para ela e dizem esta não é a Noemi se ela era a mulher próspera a esposa do nobre Elimeleque agora ela era uma viúva desamparada e pobre então eles dizem mas não é esta a Noemi o que houve com ela em outras palavras não é então aquela que permaneceu ali dez anos voltou decrépita de muitas maneiras então ela mesmo vai confirmar isso e vai dizer ditosa eu parti e significa abençoada bem-aventurada porque ela estava na casa do pão o lugar onde Deus tinha o seu nome seus caminhos sua vontade então ali ela era ditosa ali era bem-aventurada mas quando o teste da fome veio seu marido não pôde suportar como já explicamos então se mudam para Moab e quando ela volta ela não pode dizer ditosa eu sou mas ditosa eu parti e como seu nome significa doçura Noemi então ela diz não me chamem mais doçura mas chamem-me amarga ou mara porque grande amargura ou aflição me tem dado o todo poderoso irmãos quando a vontade de Deus para nós soa Noemi doçura nós todos a seguimos mas o teste é quando a vontade de Deus for mara Ruth na verdade não se apegou a Noemi Ruth na verdade se apegou a Mara porque quando Noemi volta a Belém ela é Mara de todas eu parti mas agora grande aflição me tem dado o todo poderoso por isso ela despede as suas noras que sejais felizes cada uma com o seu marido porque já não há mais bênçãos que eu possa lhes dar queridos irmãos será que a vontade de Deus para nós tem parecido estéreo será que quando respondemos a vontade de Deus experimentamos de alguma forma carência sensitiva de bênçãos muitas vezes não poucas porque o teste da nossa fidelidade é Mara e não Noemi e Ruth se apegou a Mara então que o Senhor nos ensine a respeito desse tema então essa é a primeira parte do voto de Ruth onde quer que tu fores irei eu renúncia das escolhas segundo onde quer que pousares ali pousarei eu segunda parte do voto de Ruth o que isso significa? a vontade de Deus sempre a vontade de Deus porque ela está ligada a Noemi que agora é Mara como explicamos então segundo aspecto onde quer que pousares pousarei eu a vontade de Deus determinando a jornada do peregrino que importante princípio o que que determina a nossa jornada como peregrino? será que nós somos como Ló? nós vamos levantar os olhos escolher os lugares mais aprazíveis ou mais confortáveis ou de menos custo ou de menos implicações de menos preço em que sentido em que sentido for então onde quer que pousares ali pousarei eu a vontade de Deus determinando os passos da jornada do peregrino cada passo irmãos na nossa jornada cristã deve ser determinado pela vontade de Deus então não sejais insensatos Efésios capítulo 5 mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor Efésios capítulo 5 não compreender qual é a vontade do Senhor é ser insensato nas palavras de Efésios 5 então está aí o segundo aspecto a vontade de Deus determinando cada passo da jornada do peregrino onde pousares pousarei eu próxima frase o teu Deus ou teu povo é o meu povo só essa frase também maravilhosa porque Ruth está dizendo que ela acolherá todos aqueles que foram acolhidos pela vontade de Deus teu povo é meu povo esse povo que é segundo a vontade de Deus que representa o testemunho de Deus na terra o povo da aliança então Ruth está dizendo teu povo é meu povo então ela resolveu Ruth determinou acolher no seu coração todos aqueles que foram acolhidos pela vontade de Deus irmãos não é esse um princípio brilhante no novo testamento você se lembra de Romanos 14 Romanos 15 os dois capítulos acolhei-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos acolheu para a glória de Deus então quando nós fazemos um voto em direção a vontade de Deus nós estamos dizendo Senhor eu acolho no meu coração todos aqueles que na tua vontade e determinação o Senhor tem acolhido não metade do teu povo não os privilegiados do teu povo não os mais bem sucedidos do teu povo mas o teu povo é o meu povo que princípio maravilhoso irmãos a unidade da igreja um Senhor um Deus um Espírito um corpo uma fé louvado seja o Senhor grande desafio para nós porque quantas vezes recalcitramos aí contra a vontade de Deus e esse é o grande ensino de Paulo em Romanos 14 o irmão come legumes deixe com seus legumes o irmão acha não, isso é uma coisa para fracos eu sou o mais forte o forte come de tudo inclusive a carne e até carne sacrificada a ídolos né Paulo diz você pode ter liberdade na sua consciência de comer nenhum problema o ídolo de si mesmo nada é mas se você come essa carne oferecida a ídolos de modo a provocar um golpe na consciência de teu irmão pecas contra o amor fraternal que maravilhoso princípio Paulo está ensinando que o amor no corpo de Cristo limita a liberdade nós não andamos pela liberdade que temos nós andamos pelo amor e o amor vai limitar nossa liberdade que lindo irmãos então aqui Ruth faz um voto de fidelidade à aqueles ou ao Deus que acolheu esse povo que ela chama de meu povo teu povo é meu povo então acolhendo todos que foram chamados pela vontade de Deus mais um item do voto estamos no quarto agora teu Deus é o meu Deus isso também é maravilhoso porque veja o que Ruth pôde conhecer de Deus na terra de Moab sem dúvida muito pouco ela era uma Moabita estranha tudo isso certamente Noemi alimentou Ruth com a palavra do Senhor como já falamos e vemos claramente isso no capítulo 2 que vamos estudar mas o que Ruth conhecia de Deus realmente não é? ela é uma estranha toda essa aliança mas o que ela diz no seu voto teu Deus é meu Deus então nesse quarto aspecto Ruth está entendendo que esse apego a Noemi que agora é Mara levará Ruth a conhecer o Deus de Mara ou Deus de Israel o Deus que tem aliança com seu povo que passo importante esse também irmãos nesse voto teu Deus Ruth não pode chamar primeiramente de meu Deus ela é Moabita mas ela diz teu Deus é algumas traduções usam o verbo no futuro será o meu Deus talvez seja a melhor tradução porque ela está falando de algo futuro ela está seguindo Noemi para uma terra que ela nem conhece Belém de Judá então teu Deus será meu Deus coração unido ao conhecimento desse Deus da aliança mais um elemento importante sexto elemento quinto onde quer que morreres morrerei eu quinto elemento maravilhoso onde quer que morreres morrerei eu o que Ruth está fazendo um apego uma declaração um voto de apego irreversível a vontade de Deus onde Noemi morrer Ruth morrerá coloquemos em outras palavras Ruth não deseja viver nem um dia mais nem um dia além da vida de Noemi aplique isso na linguagem espiritual nós que somos servos e servas do Senhor nós compreendemos o que significa a vontade de Deus a bem-aventurança da vontade de Deus não poderíamos desejar viver um dia mais nessa terra que não seja para o real cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas porque não tem sentido viver para nenhum outro motivo Paulo em Atos 20 verso 24 expressa isso com as palavras dele escute o que ele fala porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que eu complete a minha carreira e o serviço que eu recebi do Senhor Jesus quando nosso serviço está completo irmãos se amamos a vontade do Senhor o Senhor nos recolherá sabe que há parte contra parte nisso nesse mistério inexplicável de soberania de Deus e de responsabilidade do homem não tem de explicar isso você só vai arrumar confusão os dois operam juntos e todo o tempo a soberania de Deus é a responsabilidade do homem mas escute isso se nós estamos apegados a vontade de Deus realmente apegados a ela o Senhor nos recolherá quando ele julgar que a missão que ele nos concedeu estiver completada mas se nós não estivermos apegados a vontade de Deus nós podemos viver dias sem significado algum além daquilo que realmente significou o cumprimento da vontade de Deus porque nós não estamos apegados a vontade de Deus vida sem significado então sim nós devemos ter essa oração em nosso coração Senhor não me interessa viver um dia além do pleno cumprimento de tua vontade aquilo que o Senhor me confiou aquilo para que o Senhor me chamou seja a missão de mãe a missão de esposa a missão de marido o irmão na vida da igreja em um aspecto ou outro enfim aquilo que o Senhor nos tem confiado então que tenhamos essa oração também nos nossos corações porque uma vida que não responde diariamente ao cumprimento da vontade de Deus é vida sem significado por isso Ruth diz onde quer que morreres morrerei eu e aí serei sepultado se a vontade de Deus nos conduziu até ali isso é o que Noemi significa a vontade de Deus então não nos interessa ir além do ponto onde a vontade de Deus nos conduziu ou determinou para nós então onde morreres morrerei eu e ali serei sepultada sexto elemento é exatamente essa frase aí serei sepultada não apenas ali morrerei eu mas aí serei sepultada que interessante esse aspecto do voto de Ruth por quê? porque ela está dizendo que a vida que ela viveria seria um testemunho de que a vontade de Deus foi cumprida fielmente até o fim vamos ouvir as palavras de Paulo combati um bom combate completei a carreira e guardei a fé já a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia irmãos que lindas essas declarações de Paulo a Timóteo segundo a Timóteo 4 sabe por quê? Paulo diz que todos finalmente o tinham abandonado inclusive os cristãos de Roma que ele amou e escreveu carta para eles para os romanos possivelmente quando Paulo escreveu segundo a Timóteo Roma já tinha sido queimada com toda certeza e os cristãos foram culpados por Nero dessa queima então é claro que Paulo seria preso em função desse incêndio de Roma e muitos cristãos foram martirizados porque foram considerados culpados do incêndio de Roma qualquer cristão que ainda tivesse sobrevivido em Roma e que fosse visitar Paulo na cadeia estaria colocando sua cabeça a prêmio porque estaria se associando com alguém que foi considerado criminoso então ele tem que escrever dessa maneira todos me abandonaram só Lucas está comigo que era o seu amado irmão e médico particular mas o que mais que ele diz? que isto não lhe seja posto em conta Paulo não era um velho combatente do Senhor amargo queixoso eu amei esses irmãos escrevi uma epístola para eles maravilhosa falando sobre o evangelho de Deus e agora eles não querem nada comigo não se associam comigo triste amargurado ressentido não é? pelo contrário ele diz que o Senhor não lhes ponha isso em conta quando eu fiz a minha primeira defesa ninguém foi ao meu auxílio mas ele diz mas o Senhor me revestiu de forças então amados irmãos isso é um voto para com a vontade de Deus Paulo não era dependente de que irmãos estivessem ao seu lado estimulando para que ele corresse uma carreira fiel com o seu Senhor pelo contrário ele que era o estimulador dos outros irmãos sofrendo algemas e prisões pelo testemunho do Senhor até que ele pôde dizer está terminado e agora eu já sou uma libação oferecida ao Senhor ou seja onde morreres morrerei eu e ali serei sepultado a carreira de Paulo estava completada então ele sabia que ele iria partir para o Senhor esse servo nos deixa um maravilhoso exemplo do que significa esse voto de Ruth e então o sétimo elemento para concluirmos faça-me o Senhor o que bem lhe aprover se outra coisa que não seja a morte me separar de ti essa frase confirmo que já colocamos aí de passagem de outra maneira que ela então não desejava um dia mais de sua vida que não fosse para o estrito cumprimento da vontade declarada de Deus então faça-me o Senhor o que bem lhe aprover se outra coisa que não seja morte me separar de ti uma total fidelidade e apego a vontade de Deus irmãos como falamos esse livro termina dizendo no verso 20 que Noemi dizia a ele os habitantes de Belém cidade para a qual ela voltou não me chameis Noemi doçura mas chamai-me Mara amargura porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso de Tós eu parti porém o Senhor me fez voltar pobre porque pois me chamareis Noemi visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido assim voltou Noemi da terra de Moab com Ruth sua Nora a Moabita e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas aqui nós vamos concluir dizendo o seguinte abra por favor em Êxodo 9 talvez seja melhor nós lermos do que só falarmos o que significa Ruth e Noemi chegarem a Belém no princípio da cega das cevadas é só um registro bíblico ou há algum significado espiritual estamos sempre queridos irmãos recordando juntos que nada na palavra de Deus é escrito fortuitamente nada absolutamente nada cada palavra nas línguas originais foram sopradas pelo Espírito Santo então se o Espírito Santo fez o registro que elas chegaram no tempo da cega das cevadas é porque isso tem muito significado então vamos ver qual é em Êxodo capítulo 9 abra por favor diz assim no verso 31 são as pragas que o Senhor determinou ao Egito para juízo e uma delas foi chuva de granizo chuva de pedras então dentro dessa descrição dessa praga em Êxodo 9 é dito assim verso 30 diz quanto a ti porém e aos teus oficiais eu sei que ainda não temeis ao Senhor e aí então se abre um parêntese e se diz assim o linho e a cevada foram feridos pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor agora escute bem porém o trigo e o centeio não sofreram dano porque ainda não haviam nascido então por que a frase em Ruth é importante porque se o capítulo 2 volte lá o livro de Ruth começa dizendo que tinha Noemi um parente do seu marido senhor de muitos bens da família de Elimelec que se chamava Boaz o rico Boaz Ruth a Moabita disse a Noemi deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer e ela disse vai minha filha ela se foi chegou ao campo e apanhava após os cegadores e por casualidade que descrição interessante um acaso literalmente é assim a palavra na língua original ela por acaso entrou na parte que pertencia a Boaz acaso para Ruth mas não acaso não acasos para os arranjos soberanos de Deus então ela entra nesse campo de Boaz o qual era da família de Elimelec quando no princípio da cega das cevadas isso significa que Ruth iria aproveitar toda a cega das cevadas que é o primeiro grão que amadurecia de toda a lavoura dentre os que foram citados em êxodo 9 que nós já lemos e o trigo o último então cevada primícias e trigo plenitude cevada em particular aponta para a ressurreição de Cristo porque 1 Coríntios 15 Cristo ressuscitou e ele é primícia dos que dormem e por causa da ressurreição dele nós temos assegurada a nossa ressurreição então quando Ruth chega no princípio da cega das cevadas significa que ela está colhendo das primícias quando Ruth completa a cega das cevadas e entra na cega de trigo e vai até o final da cega de trigo isso está no capítulo 2 olha o verso 23 último verso capítulo 2 olha aí assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher até que a cega de cevada e de trigo se acabou nessa ordem e ficou a palavra ficou aqui é a mesma para apegou de novo e ficou com a sua sogra então ela teve ao seu dispor nos ricos campos de Boaz toda a cega das cevadas e toda a cega de trigo até que finalmente ela vai a eira no capítulo 3 que isso significa na tipologia se cevada significa primícias e trigo significa colheita total então parece muito claro para nós a experiência que Ruth teve no campo de Boaz foi de glória em glória até o pleno cumprimento do propósito de Deus por isso preste atenção Boaz é apresentado no capítulo 3 deitado regalado feliz e descansando no monte de grãos porque Boaz aí é um tipo claro da plenitude do propósito de Deus então ali ele tem um encontro com Ruth e então a decisão final na porta de Belém quando ele vai assumir Ruth como a sua esposa que figura mais maravilhosa irmãos nós somos introduzidos nos campos do nosso rico Boaz e experimentamos as primícias do que significou sua ressurreição Cristo é nosso pão Cristo é nosso alimento e colhendo e rebuscando nos campos de Boaz nós experimentamos Cristo experimentamos mais de Cristo experimentamos o poder da sua ressurreição até que nesse rebuscar nos seus campos nós sejamos conduzidos a vida de união com o próprio Cristo que é o que acontece no capítulo 4 então esse é o sentido da cega das cevadas nós vamos então nós precisamos de ler mais dois textos antes de concluirmos um em Levítico capítulo 19 para entrarmos na outra sessão com isso já entendido e na próxima sessão nós vamos estudar os discursos de Boaz os três discursos do capítulo 2 Levítico capítulo 19 é dito assim Levítico 19 versos 9 e 10 quando também cegares a messe da tua terra o canto do teu campo não cegarás totalmente nem as espigas caídas colherás da tua messe não rebuscarás está muito claro que é rebuscar é voltar a colher o que ficou para trás rebuscar não rebuscarás a tua vinha nem colherás os bagos caídos da tua vinha deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro Ruth era os dois e Ruth era algo mais era viúva também viúva pobre estrangeira talvez irmão não haja na bíblia penso que não nenhuma figura de uma pessoa mais desgraçada você já pensou nisso? primeiro porque Ruth era mulher então era dependente da provisão de seu marido muito mais nesses tempos né mulher viúva pobre e móbida não havia nada mais desgraçado em si mesmo né membro da raça amaldiçoada por Deus além de ser viúva mulher e pobre então foi essa que foi acolhida nos campos de Boaz essa que quando ouve as palavras de Boaz ela só tem a dizer assim tu me favoreces muito meu senhor ela não pode dizer mais nada do que isso favor graça tu me favoreces muito meu senhor não sendo eu nem ainda uma das tuas servas que maravilhoso irmão é a nossa história então essa é a legislação do livro de Levítico a pergunta é como Ruth conhecia isso Ruth era uma moabita ela não tinha nada a ver com essa palavra ela não foi ensinada nessa palavra na sua casa Ruth aprendeu a palavra do senhor de Noemi por isso ela se apegou a Noemi porque ela compreendeu que a bênção de Deus a vontade de Deus estava ligada a Noemi e ela não se desligaria de Noemi e em Noemi ela encontraria os campos de Boaz e nos campos de Boaz o próprio Boaz que maravilhosa história agora o último verso para concluirmos essa sessão paralela essa legislação que é citada de modo paralelo em Deuteronômio vamos ler e concluímos aqui Deuteronômio 24 porque há detalhes aqui que não estão em Levítico Deuteronômio 24 19 escute com atenção Deuteronômio 24 19 quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas não voltarás a tomá-lo então agora não é apenas o que foi colhido e caiu no chão não se voltar para rebuscar está vendo que tem algo mais aqui eles colheram fizeram o feixe que seria para ser transportado faz os feixes para então transportar para o celeiro mas alguns feixes foram esquecidos então aqui há algo mais que Levítico nos citou se você esqueceu lá alguns feixes deixe os feixes amarrados preparados esquecidos deixe lá não volte para colher nem os feixes deixe-os para o estrangeiro essa era Ruth para o órfão e para a viúva o que nós também não lemos em Levítico estamos lendo aqui né então Ruth era em Levítico a pobre e a estrangeira e em Deuteronômio é a viúva agora a legislação diz que eram os feixes esquecidos então olhe com detalhe aí que não poderiam ser buscados de volta certo mas quando estudarmos na próxima sessão as palavras de Boaz para Ruth aqui no caso não é nem para Ruth é para os outros cegadores ficamos maravilhados porque sabe o que Boaz vai dizer para os cegadores até entre os feixes deixai-a colher e não a censureis não eram feixes esquecidos agora eram feixes doados por Boaz a ela porque os dois primeiros capítulos enfatizam a super abundante graça de Deus isso é Boaz não apenas rebuscar não apenas colher feixes esquecidos mas deixai-a colher entre os feixes e ele diz mais deixai-a alguns feixes para trás para que ela possa colher então digamos Boaz iria se adaptar a legislação de Levítico mas propositalmente esquecendo compreende? ele ia esquecer de propósito os feixes para trás para que Ruth colhesse esses feixes que maravilhoso irmão Boaz nós temos graças ao Senhor para finalmente o verso 19 para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos então aqui concluímos mais essa sessão próxima sessão vamos ver os três discursos maravilhosos de Boaz para Ruth que enchem o nosso coração do significado da super abundante graça de Deus vamos orar então para concluir essa sessão Senhor olhamos para ti tão agradecidos porque tu és o nosso rico Boaz e também porque é no teu campo que nós entramos para nós foi uma casualidade mas para o Senhor foi um eterno propósito um arranjo soberano e nós nos vimos no teu campo riquezas e mais riquezas Senhor Senhor nós nunca nos fartamos porque o Senhor é tão rico por isso te pedimos que o Senhor abra totalmente os nossos corações para ti e nos apresente a tua cevada nos apresente o teu trigo porque nós queremos não passar a nenhum outro campo ó Senhor muito obrigado por tão imensa graça alimenta-nos Senhor estende o teu manto sobre nós Senhor porque nós te pertencemos queremos conhecer as abundâncias que temos em ti segue te pedimos falando ao nosso coração para a tua glória em nome de Jesus Amém